Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa granola. Olha só! Rendeu 950 gramas, quase 1 quilo! E tá uma delícia! E além de estar uma delícia, é um alimento super saudável, muito rico em vitaminas, proteínas, sais minerais, tudo que a gente precisa, principalmente pro café da manhã, né? Então eu vou ensinar logo essa receita pra vocês, tá? Porque eu sei que é isso que vocês querem ver e daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essas delícias. Vejam logo a receita! Para fazer a granola caseira, vamos precisar de 200 gramas de aveia em flocos, 100 gramas de castanhas do Pará trituradas, se preferir, deixe algumas castanhas com tamanhos maiores. 100 gramas de castanhas de caju trituradas, se preferir, deixe algumas castanhas de caju com tamanhos maiores ou cortadas pela metade. 100 gramas de flocos de milho sem açúcar, 200 gramas de amendoim torrado triturado sem sal, 200 gramas de uvas passas pretas, 50 gramas de semente de linhaça dourada ou marrom, useia dourada. Coloque em um recipiente aveia, as castanhas do Pará, as castanhas de caju, os flocos de milho, os amendoins, as uvas passas, as sementes de linhaça e misture. Está pronta a nossa deliciosa granola. Esta granola pode ser consumida sem nenhum outro alimento, mas pode também ser acrescentado algum leite vegetal, como leite de aveia, amendoim, coco, entre outros. Fica bem gostosa se acrescentar frutas frescas cortadas em pedaços, como banana e maçã, no momento em que for servida. Gostei muito desta granola misturada com meia xícara de leite de amendoim, uma banana cortada em rodelas e uma maçã cortada em pequenos pedaços. Gosto também de acrescentar uma colher de sopa de óleo de coco à granola, mas somente na porção que vou comer. Guarde a granola em um frasco e mantenha bem tampado para que ela se mantenha sempre crocante. Caso prefira, pode guardar a granola na geladeira. Bom, agora eu vou dar umas dicas para vocês sobre esta granola que eu acho super importante. A primeira coisa é que eu achei que compensou bastante fazer estas granolas em casa, não só porque vocês vão ter uma granola mais saudável, sem açúcar, embora algumas granolas de mercado também não tenham açúcar, mas muitas têm. Sem açúcar, sem conservantes, sem aromatizantes. Então, você fazer a sua própria granola mais saudável, para mim, já é o melhor de tudo. Só que eu percebi que também compensa o valor, pelo menos aqui em Salvador. Eu moro em Salvador, eu moro em Salvador, tá? Antes que alguém pergunte quem mora em Salvador, eu comprei os ingredientes dessa granola em várias casas de produtos naturais em Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, tá? Tem várias lojas lá para escolher. Eu acho que também quem mora em outras cidades, em outros estados, também vai achar tranquilamente esses ingredientes em casas de produtos naturais. Em feira também acha, mas eu acho que está mais barato nessas casas de produtos naturais. Eu também achei que a quantidade e o valor compensou. Olha só, deu dois potes e ainda uma tigela que eu comi já. Então, deu 950 gramas, só não deu um quilo, porque eu não gosto de semente de linhaça. Eu comprei 100 gramas, mas só botei 50 gramas. Se eu tivesse colocado 100 gramas de semente de linhaça, eu tinha dado um quilo. Então, pra mim, compensou bastante, porque eu fiz 950 gramas por 20 reais. Eu gastei ao todo 20 reais. Então, compensa e eu ainda tenho uma granola bem saudável e ficou uma delícia. Eu fui comprar uma granola, por isso que eu resolvi fazer essa receita. Porque quando eu fui no mercado comprar, eu vi granola que nem tinha esses ingredientes todos. Não tinha castanha de caju, não tinha castanha de pará. 200 gramas eu vi de várias marcas aqui em Salvador. De 7 reais a 12 reais, 200 gramas. É muito pouco. Vi de 400 gramas também por 12 reais de uma marca famosa. Mas em um supermercado aqui de Salvador, o maior supermercado, essa mesma, essa granola dessa marca que é muito famosa, 400 gramas estava por 20 e poucos reais, quase 30 reais. Eu fiz a experiência de colocar meia xícara de leite de amendoim e misturar. Ficou bem gostoso. Mas eu percebi que sem o leite, nenhum leite vegetal, ela fica bem crocante. Aí quando eu coloco os pedacinhos de banana com a maçã, nossa, ficou uma delícia. Tudo crocante. Pra mim, eu agora nem vou botar mais leite vegetal. Eu vou colocar meu leite vegetal no café. No caso, meu leite de amendoim que eu tomo todo dia no café. E vou deixar a granola super sequinha. Ah, só mais uma dica. Se você quiser, pode acrescentar um iogurte vegano. Fica uma delícia. Então eu coloquei link aqui na descrição e um card aqui que vai te direcionar para o vídeo que eu ensino os iogurtes veganos. Três tipos. Morango, ameixa e coco. Tá bom? E também coloquei link para a receita dessa granola no blog Kátia Vegana, tá bom? E botei outros links interessantes também. Olha aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem. Dê o joinha. Compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva agora, tá bom? Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.